Olá Brasil, olá você aí de casa! Mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikannn. Não se esqueça de conhecer o nosso podcast... podcast? Podcast rodorcavalo.com.br É um podcast maravilhoso que a gente lê as Crônicas de Gelo e Fogo junto com vocês. Lê assim, né? A gente faz um clube da leitura. Porque não pode ler o negócio. Hoje a gente vai falar de um assunto que pedem desde que a gente começou a fazer vídeo de Game of Thrones. Verdade. Tem anos. E eu não sei porque a gente nunca fez, porque tinham outros assuntos pendentes. Mas enfim, chegou a hora de falar das chuvas de Castamere. Uma história que levou a uma música, que levou a umas histórias. Muito provavelmente vocês conhecem a música As Chuvas de Castamere. Eu acho que é a música mais famosa de Game of Thrones, né? Acho que sim. Porque tem aquela... The Baron, The Maiden Fair, que é do urso, da donzela e tudo mais. Mas eu acho que essa é a mais famosa. Tem até o episódio do Casamento Vermelho que se chama As Chuvas de Castamere. De onde vem essa história? A gente sabe que na série eles já comentaram bem por cima, mas é tão por cima. Porque a história é muito maluca. É uma treta. É muito boa. Basicamente essa é uma história de duas casas que se rebelaram contra os Lannisters. E aí o Tywin Lannister foi lá e massacrou as duas casas. Não sobrou um bebê, um cachorro, não sobrou um papagaio, não sobrou nada dessas duas casas. E a gente vai contar baseado principalmente no mundo de Gelo e Fogo. Que pra quem não sabe o que é, tem o vídeo aqui com todos os livros falando sobre eles e tudo mais. Mas tem algumas das coisas que não estão no mundo de Gelo e Fogo. Porque o George R. R. Martin tinha publicado um trecho do que seria esse livro no site dele. E esse trecho é maior, tem mais detalhes, mais nomes. Que foram cortados na hora de entrar no livro definitivo. A gente não sabe se é porque simplesmente não coube. Que é bem possível porque o George R. R. Martin colocou muito mais texto do que precisava no livro. Mas também pode ser porque ele tenha decidido mudar algum detalhe ou outro. Então se por acaso esses detalhes vierem a ser mudados mais pra frente, fica o aviso. A Casa Raine é uma casa super antiga, descendente dos primeiros homens. Que também tem um símbolo que é um leão. Só que é um leão que tem um rabo bifurcado. Ele tem garras e línguas douradas, o fundo é prateado e ele é vermelho. Que é o contrário da Casa Lannister, que é o leão dourado com o fundo vermelho. Sim, e a Casa Raine tem muitas coisas parecidas com os Lannisters, né? Eles também tinham muito dinheiro porque eles também vieram desse ramo da mineração. Eles tinham minas e com isso eles conseguiram muita grana e se tornaram uma casa muito poderosa. Além disso, o castelo deles, Castamere, também é um castelo que foi feito em cima de minas, né? Rochedo Casta, ali é tudo minas lá por dentro. E Castamere é uma fortaleza construída em cima de um monte de minas. E eles eram aliados dos Lannisters, se liga, desde o primeiro rei Lannister. Então eles eram pra ser amigos até então. Mas tem outra casa que também se rebelou, que é a Casa Tarbek. A Casa Tarbek é uma casa muito antiga também, só que ela não estava tão bem quanto os Reines. Os Tarbek estavam praticamente falidos. É tipo o nobre antigo assim, que aí não tem mais dinheiro, sabe? Eles estavam nesse estado assim. O castelo deles, o Salão Tarbek, estava bem mal cuidado. E eles meio que entraram nessa rebelião, a gente vai contar a história, lógico. Mas meio que eles foram no embalo. A principal culpa foi dos Reines. Foi na onda dos outros, tá vendo? A sua mãe já avisou, não vai na onda dos amigos. Seu amigo pular do prédio, você vai pular junto. Foi o que a mãe dos Tarbek falou e eles pularam. E tudo o que aconteceu nessa rebelião, toda essa música existe por causa de uma pessoa, de uma mina, inclusive, cacacá, uma mina, que era chamada Elin Rain. Que ela queria muito ser poderosa, queria ser rica, queria ser dos rolê, e aí causou tudo isso. Ela queria ser a Senhora Lannister. E quem não quer, né querida? Custasse o que custasse. A gente conhece alguém parecida, né? Margaery. Achei que você estava me apontando. Não, a Margaery. O que que aconteceu? Ela foi prometida pro herdeiro Lannister. Tinha o Lorde lá, o Geralt, e ele prometeu que o primeiro filho se casaria com ela da Casa Rain. Só que esse primeiro filho morreu. Morreu. E aí ela, e agora? Como faz? Como é que eu vou entrar pra Casa Lannister? Tinha um segundo filho. Na verdade, era irmão gêmeo dele, só que tem aquela coisa que eles ranqueiam. Quem que é o primeiro gêmeo, quem que é o segundo, que eu sempre acho estranho. Será que ele nasceu primeiro? É, eu acho que é quem veio ao mundo primeiro. Mas foi ótimo, porque ele era gêmeo, então devia ser muito parecido. Então ela nem percebeu a diferença. Vou casar com o próximo. Só que ele já estava prometido. E ela foi, foi, e convenceu ele. Não, larga essa prometida aí e casa comigo. E ele foi falar com o pai, e o pai não queria. Mas ele foi pro pai e falou, quando meu irmão tava morrendo nos meus braços, ele pediu pra que eu cuidasse da Ellen. Casam com ela, até parece. A última coisa que o cara vai falar de morrer pra cuidar da prometida aleatória dele. E aí então esse gêmeo que sobreviveu, que era o Tywin Lannister, se casou com a Ellen. Finalmente ela conseguiu o que queria e foi um casamento duplo. No mesmo dia teve o casamento deles dois e do terceiro irmão Lannister, que era o Titus. Vocês já devem ter ouvido esse nome porque é o pai do Tywin, fica de olho. E ele se casou com a Jane Marbrandt no mesmo dia. E aí a Ellen conseguiu o que ela queria, que era ser poderosa, ser rica, ser famosa, né. Ela era influencer. Não, brincadeira. E aí ela pegava e dava cargo pros amigos dela, pros parentes. Ela fazia o que ela queria no rolê. Porque o cara que era o Lorde mesmo, o Geraldo Lannister, que era o pai desses filhos todos aí. Ele tava velhinho, ele já dava de final. Então ela aproveitou que o cara não tava vendo e fez tudo isso. Fez altos rolês, chamava os amigos, dava festa, maravilhoso. Só que essa festa durou pouco, amiga. Porque o marido dela morreu também. Teve a quarta rebelião Blackfyre aqui, se você não sabe o que é. Tem vídeos da gente contando de todas as rebeliões Blackfyre. E aí o Tywin Lannister morreu, coitado. E o que aconteceu foi que o pai dele, o Geraldo, ele não ficou mais triste. Ele já tava triste porque perdeu o primeiro, mas aí nesse caso ele meio que se revigorou pela morte do filho. Porque ele pensou, eu preciso educar meu terceiro filho. Eu preciso educar o Tywin Lannister pra ele virar Lorde. Então ele meio que assumiu o controle de novo. E a Ellen já não habitava nada lá. Porque o marido dela morreu, então ela não importava mais. E aí, como uma última tentativa, a Ellen, coitada, começou a falar que tava grávida. Do Tywin, que tinha morrido já. Ela falou, então, mas ele morreu, mas eu tava grávida. E aí, olha como eu tô grávida, não sei o que, todo mundo, ah, que da hora. E aí, de repente, passou nove meses e não nasceu filho nenhum. A barriga dela não crescia. E aí, a galera começou a zoar ela, começou a zoar os Reigns, que é a família dela. E expulsaram todo mundo e eles voltaram pra Castamere, que era o castelo dos Reigns. Só ficou a Ellen lá. Enquanto isso, enquanto todo mundo tava rindo da Ellen, todo mundo amava a Jane Marbury, que era a mulher que casou com o Titus, que agora era o herdeiro mesmo. Todo mundo fazia as músicas sobre ela, todo mundo curtia, ficava puxando o saco dela. Que ela era linda, diva, rainha. E a Erin pensou, essa mulher vai virar a Lady de Rochedo Castelli. Eu não vou mais ter poder. Eu vou ficar pra trás. Vou ficar pra trás. O que que ela fez? Ela foi, no meio da noite, pra cama do Titus. Ela deu uma seduzida lá, não sabendo exatamente como que ela seduziu, mas eles foram pra cama. Só que, na hora, dizem que o Titus, ele se sentiu muito pressionado pela... Acontece, gente. Acontece com todos. Ele ficou meio assim, sabe, meio nervoso. E não rolou nada. Ele não deu conta. Não, não rolou. Mas ele ficou tão arrependido, mesmo assim, que ele foi lá contar, confessar a traição dele pra esposa. Jane, meu amor, desculpa. Eu nem te traí, consegui. A Jane perdoou o marido. Ela falou, não, tudo bem. Só que também não ia deixar barato. Então, ela foi lá pro Lord Geralt. Falar, e aí, meu? Essa mulher tá pulando na cama do meu marido. O que que tá acontecendo? Fala que tá grávida. Essa mulher é louca. E o Geralt, realmente, é, não tá dando isso aqui. Vamos tirar essa mulher da corte. Mandou ela pra um casamento às pressas com o primeiro noivo que ele conseguiu achar, que era o Aldrian Tarbek. Tarbek, a outra família que a gente falou. Então, a gente começou a aliança dos Reigns, que é a família dela, com essa nova família, Tarbek. E aí, finalmente, ela ficou com esse cara. Teve um bando de filhos, e espero que ela tenha sido feliz, né? Não sei. E era muito engraçado, porque todos os filhos dela que nasciam, ela dava um nome que era uma indireta. Sim. Pros Lannisters. Maravilhosa. Antigamente, não tinha Twitter, entendeu? Aí você dava indireta, chegando, batizando os seus filhos. Muito bom. Pula um pouco de tempo. Quando o Titus tinha 24 anos, o Lorde Geralt finalmente morreu. Finalmente? Como assim? Não, porque a gente tá contando um monte de coisa que, assim, é o prelúdio ainda. Porque o problema é quando o Titus vira Lorde. Porque ele era um banana, gente. Ele não fazia nada direito. É, assim... Tadinho. É porque ele nunca quis ser Lorde. Ele nunca aprendeu a ser. E o temperamento dele não era de um Lorde. Por quê? Ele era uma pessoa gentil, uma pessoa leal. Uma pessoa que não se estressava, entendeu? Então, assim, se alguém fazer alguma merda, ele... Ah, tudo bem. Se a pessoa pedir desculpa, ele... Beleza. Só que não dá pra você ser Lorde quando é assim, cara. As pessoas tão lá entrando em guerra. Conflitos. Você, não, gente. Tá tudo bem. Porque depois você não se defende, né? Então, ele criou vários problemas por ele não fazer nada. É, você precisa ser respeitado pelos seus vassalos, né? E aconteceu muito isso. Ele dava dinheiro emprestado e nunca cobrava de volta. As pessoas riam dele pelas costas. Tem até a história de alguns vassalos que moravam mais pro sul. Tinham terras mais pro sul. Perto da Campina. E aí eles juraram fidelidade à casa Tyrell. E falaram, não, a gente não é mais das terras ocidentais, não. A gente é da Campina porque os Tyrell vão proteger a gente mais do que os Lannisters. Porque aí o cara não fazia nada. E uma pessoa que a gente conhece que abusava deste... Embananamento aí do Titus. Era quem? Bem, a Ellen, agora o Tarbek. Ela pegou e começou a pedir dinheiro emprestado por meio dos irmãos. Ela falava, vai pegar lá um dinheiro com o Titus. Aí o irmão dela ia lá e pegava um dinheiro. Ela pediu, vai perdendo mais dinheiro. Ia pedindo um monte de dinheiro pro Titus. Ele ia dando, né? Nunca pediu de volta. E aí ela foi comprando várias terras. Reformou o salão. Porque a casa Tarbek, como a gente disse no começo, tava meio falida, meio zoada. Então ela pegou esse dinheiro e foi, reformou o castelo. Foi comprando terra ao redor. E a casa Tarbek foi subindo na vida. Ficou emergente. Sim, e teve até um problema. Porque assim, as terras que eles não conseguiam comprar, eles começaram a tomar a força. Do pessoal menorzinho, sabe? Porque não é todo mundo que tem terras muito grandes. Às vezes você tem algum cavaleiro que ganhou um pedacinho de terra. E aí não tem como ficar se defendendo muito. E eles iam lá e dominavam a terra desse cara. E o Titus não fazia nada. Então teve gente que teve que reclamar direto pro rei. Que na época era o Egg. Era o Aegon V. Que vocês sabem que tem vídeo sobre o Egg. Tem vídeo sobre Duncan e Egg. Então tem aqui na descrição, obviamente. E o mais engraçado, que aí o Egg foi lá e falou. Titus, qual é a tua? Tá causando aqui essa galera. Vai lá cuidar disso. Aí o Titus, ai, tá bom. E ele foi e o Titus mandou o sogro dele. O pai da esposa dele mandou. Ai, vai lá. E quando é esse rolê pra mim? E aí quando eles estavam no meio do caminho. Os Raine e o Starbeck fizeram uma emboscada pro sogrão. E mataram o cara. Mataram todo mundo que tava com ele. E assim, isso é uma baita traição. O seu Lorde manda alguém pra conversar com você. Pra resolver a situação. E você mata a pessoa. É como se eles tivessem matado o Sr. Barriga. Tipo... O Sr. Barriga é apenas um mensageiro. Ele não tem nada a ver com isso. Ai você pensa. Não, ele vai punir essa galera, né? Mas não. Porque o Raynard Raine, um dos irmãos da Ellen. Foi lá no salão do Titus e falou. Meu, foi um puta mal entendido. Foi sem querer. Foi mal. Foi sem querer. A gente pensou que essa galera acampando ali no meio do caminho. Era um bando de foras da lei. Ladrões. Então a gente matou eles assim por precaução, né? Como que a gente ia imaginar que era o Sr. Adam Marbury? E ai gente, sabe o que o Titus falou? Tudo bem, realmente. Foi um pequeno mal entendido. Gente, pra vocês verem como o Titus era sem noção. Ele prometeu a filha dele. Tipo, a sua filha. Tipo, a sua coisa mais preciosa, né? Você tem que prometer pra uma casa show. Pra uns caras assim, que vai ter dinheiro. Que vai cuidar, né? Que vai ter sucesso na carreira. E ele prometeu a filha dele pra um cara Frey, que nem era um herdeiro. Era um cara X da família Frey. Que de vocês sabem, todo mundo odeia a família Frey. Acho que nem eles gostam de ser Freys. Porque é uó. E ele prometeu a filha dele pra um cara Frey aleatório. E meio que em troca de nada, assim. Se fosse assim, ah não, ele vai dar terras, ele vai... Sei lá. Não, ele só achou da hora. É. E aí, quando ele anunciou isso, a Ellen Rainey gargalhou no meio do salão, assim. Que tipo, meu, esse cara é uma piada, sabe? E o Titus começou a ser conhecido como Leão Desdentado. Ou seja, ele não tinha... Ele fazia... Os dentes. Que ele não mordia ninguém. Ele não fazia nada. Imagina uma mordida sem dente, assim. Que aflicio. E aí, sabe quem odiava que falasse mal do pai dele? Uma pessoa que nós conhecemos, o Tywin Lannister. Gente, o Tywin era filho do Titus e ficava puto com todo mundo falando que o pai dele era um banana. E ele também dava altas lições de moral no pai, mas o pai ignorava ele. E quando ele tinha 18 anos, ele foi lutar na Guerra dos Reis das Nove Moedas. Que tem o quê? Que também tem vídeo. E ele voltou assim, experiente em batalha. Ele e mais dois irmãos Lannisters lutaram lá. E todo mundo elogiou e falou, meu, como que esses três aí, super corajosos, saíram desse cara aí, aleatório Lannister. Mas enfim, ele voltou pra Rochedo Casterly decidido a mudar. Ele queria restaurar o poder da casa Lannister, que tava precisando, né? Então, quando ele voltou da guerra, ele falou, quer saber? Todo mundo que deve a casa Lannister vai pagar. E quem não tem dinheiro, pode mandar refém, que nós estamos aceitando também. E aí, o irmão dele, o Kevin Lannister, que a gente também conhece da série que apareceu. O Kevin ajudou, reuniu vários soldados, 500 soldadinhos, só pra ficar ali recebendo os rolê. Só que ninguém deu moral, porque todo mundo falou, ah, ele é filho do Titus, né gente? Tipo, o Titus vai cobrar a galera. Ah, até parece, né? Ninguém fez nada. Diz que o Roger Rain, que na época já era Lorde, ele leu assim, deu risada e falou pra todos os amigos e vassalos dele pra nem dar moral. E o Lorde Tarbek decidiu falar com o Titus. Ele falou, não, isso aí que o filho dele tá fazendo é besteira. Eu vou falar com o Titus, meu brother. E a gente vai decidir que isso é uma besteira, que ele não vai cobrar ninguém. E ele foi até Rochedo Castle. Quando ele chegou lá, o Tywin prendeu ele. Cara, gente, essa história é a história de superação do Tywin, basicamente. O Tywin muito sangue nos olhos, tipo, ele não aguentava mais. Tava puto. E esse cara que foi sequestrado, esse Tarbek, Miriam, quem era ele? O marido da Elin Rain, que agora era Tarbek. Então, o nome dele era Waldron, Waldron Tarbek. Ele foi sequestrado pelo Tywin Lannister. E aí quem ficou puta? Quem ficou pistola? A mulher dele? A Elin Rain, que estava lá no começo dessa história. E aí o que ela fez? Sequestrou três Lannisters. E aí, gente, que a treta começa. Dois desses Lannisters eram Lannisters de Lannisport, que é tipo outro ramo da família, não é tão importante assim. Mas o terceiro Lannister era importante. Era o Stafford Lannister, que era primo do Tywin. Ou seja, ele era sobrinho do Titus. E o Titus era apegado, né? Além de tudo, pro Tywin já era tenso também, porque o Tywin, lembra, casou com a prima dele. A gente falou isso no vídeo da família Lannister, com a Joanna Lannister. Então, o Stafford era irmão dela. Então, ele também era cunhado, tipo, seria cunhado dele, sabe? Uma confusão espessória, essa galera é todo mundo, tipo, seu primo, seu cunhado, todo mundo junto. Mesmo sem uma pessoa próxima, o Tywin não queria devolver o Lorde Tarbek. Ele falou, não, a gente devolve ele só se for fatiado em três. Três pedaços por cada Lannister que eles pegaram. Exatamente. Adoro o Tywin. Mas o Titus não quis. Ele falou, não, tipo, é meu sobrinho, vamos devolver. Ele não só devolveu o Lorde Tarbek numa boa, como ele perdoou a dívida que ele tinha. Menos de um ano depois disso, o Tywin ainda estava pistola e ele mandou cartinha pra todo mundo, pedindo resposta pelos crimes que aconteceram no Salão Tarbek e em Castamere. É, exatamente. Ele queria que eles dessem satisfação, né? Que tudo isso que vocês fizeram, gente, vamos corrigir isso aí. E assim que ele mandou esses corvos pra eles, os Lordes Rhaeny e Tarbek se rebelaram e disseram, Não temos mais fidelidade à casa Lannister. Não respondemos mais problemas por vocês. Eles também ficaram pistola. Sem razão. Mas ficaram. Exatamente. Só que o Tywin já estava meio que esperando isso, porque ele foi muito rápido. Meio que assim que eles se rebelaram, o Tywin já foi pra punir. Então assim, nem no tempo deles convocarem os seus vassals, os seus aliados. O Tywin simplesmente já foi, zarpou, atrás deles. E os primeiros que ele atacou foram os Tarbek. Então o Tywin reuniu uma galera sem a permissão do Titus, do pai dele, e foi pra galera Tarbek e massacrou. Não sobrou ninguém. Porque eles foram lá pro meio, né? Pra enfrentar em batalha mesmo assim. E não rolou. Todo mundo morreu, praticamente. Nesses escritos do George R. R. Martin, ele comenta que o Lorde Tarbek foi pego vivo ainda. E ele falou, não, vamos pagar meu resgate. Pode pedir o que você quiser. Minha mulher vai pagar. Aí o Tywin ficou puto, porque o dinheiro dos Tarbek era de quem? Dos Lannister. Dos Lannister, que a mina ficou pedindo e roubando. Roubando assim, né? Porque pegando interestado e nunca pagou. Então o Tywin falou, com nossa grana, você não vai pagar nada não, querido. Você vai morrer. E aí o que aconteceu? Decapital, o Tarbek, o Lorde, os filhos dele, todo mundo que tinha família Tarbek no nome assim, morreu. A mulher dele, a Ellen, ainda tava lá dentro do castelo. Porque isso aconteceu do lado de fora. E quando o Kevin Lannister foi lá na porta pedir pra ela se render, ela falou assim, com essas palavras. Vamos lá. Vocês não são os únicos leões no oeste, Sor. Meus irmãos estão chegando. E suas garras são tão longas e afiadas quanto as suas. Por que ela tá falando isso? Porque lembra que os Rhaeny eram uma família muito parecida com os Lannisters. Tem leão também no símbolo e tudo mais. E aí isso vai ser referenciado na música depois. Só deixando aqui. Só fica aí a dica. Aí ela falou, ah, fica aí então, não sei o que. Meus irmãos estão chegando, não sei o que lá. Aí em menos de uma hora, o Tywin e seus amigos invadiram o castelo, mataram geral. Inclusive a Ellen Rain finalmente morreu. Eles amarraram ela e defenestraram ela por uma janela. E ela tinha os filhos lá com o Tywin, né? Um deles morreu em batalha mesmo, mas aí tinha duas filhas que o Tywin pegou e mandou pras irmãs silenciosas. Que são aquelas da Fé do Sete que cuidam dos cadáveres, lembra? E aí tem gente até que fala que talvez o próprio Tywin tenha cortado as línguas delas. E tem um molequinho que é filho de uma dessas mulheres que virou irmãs silenciosas. Ou seja, neto da Ellen Rain, que sumiu. Ninguém sabe se ele escapou, se ele morreu. Então tem altas teorias, né? Dentro de Westeros mesmo, de que talvez ele tenha ido pra outra cidade, ele virou um bardo. Mas diz nos livros que o mais confiável é que provavelmente essa criança foi jogada num poço pelo Sir Amory Lort. Que foi o mesmo cara que matou a Rhaeny Stargaryen. Lembra? Filho de Rhaegar? Mão triste. E aí finalmente o exército dos irmãos lá dela, os exércitos Rhaeny chegaram só pra ver o quê? Só pra ver o castelo pegando fogo, porque o Tywin tacou fogo lá no Salão Tarback, que tacou fogo no castelo geral. E aí eles chegaram pra ver o quê? Todo mundo morrendo. Mas eles tinham poucos homens. Mas eles eram corajosos e eles falaram, nós vamos atacar? E eles foram atacados e eles falaram, hum, acho que não vai dar galera, vamos voltar. E aí eles voltaram pra trás. Só que o Tywin era muito foda, muito esperto. E foi atrás deles. E nisso, o Roger Rhaeny, ele tinha tomado um dardo de besta, né? crossbow, assim, no ombro. E ele tava todo ferido, não sei o quê, ele não podia mais comandar. Então quem assumiu o controle foi o irmão dele, o Rhaenyard. E o Rhaenyard ele era mais esperto, ele era um cara mais perspicado, assim. E a estratégia que ele usou, na verdade, poderia ter sido muito boa. Por quê? Ele pegou todo mundo e foi pras minas dos Rhaeny. Lembra? Os Rhaeny tem as minas, e o castelo deles é em cima das minas. Então ele meio que largou o castelo. Ele pensou, com esses homens que eu tenho, eu não vou conseguir defender. Mas as minas são muito boas pra se defender. Porque elas são tipo um labirinto, assim, sabe? E além de tudo, tem altas armadilhas, tem aqueles negócios pra você jogar óleo quente nas pessoas. Diz que dois cavaleiros, com armadura e tudo mais, conseguem defender o maior dos túneis contra mil homens. Então assim, eles estavam muito bem servidos lá. Aí o Rhaenyard tava se achando e mandou os termos dele pro Tywin, porque ele achou que ele tava em vantagem. Ele falou, então Tywin querido, você trate de mandar reféns aqui pra nós, porque nós temos comida e água pra durar aqui 3 fucking anos. E se você mandar reféns aqui pra nós, seus irmãos como reféns, a gente vira servos de vocês de novo, vai ficar tudo em paz, vai ficar show. Sabe o que o Tywin fez? Adoro. Ele visualizou e não respondeu. Não respondeu o cara, ele simplesmente falou assim, Serem as entradas das minas. Cara, é muito esperto. Tipo, ele trancou todo mundo lá dentro das minas, não tinha como entrar nem como sair. Os caras falaram, tá bom, você tem 3 anos aí, tu fica aí morando 3 anos, show, vai ser da hora. Mas não foi apenas isso, porque assim, ele selou com pedras, né, tipo cascaros, você joga assim e aí ninguém consegue passar. Mas uma coisa que ele viu é que tinha um riozinho ali perto. E ele pegou os homens dele e mandou redirecionar esse riozinho pra uma das entradas das minas. Então, apesar de nenhuma pessoa conseguir entrar, a água ia entrando assim. Gente, tortura. Então, né, ele colocou alguns soldados de virgem, porque vai que ele deixou uma pedrinha mais solta, dá pra pessoa escapar. Mas os guardas falavam que durante a noite eles conseguiam ouvir alguns gritos abafados assim, meio distantes. Mas que quando o dia raiou, já não ouviu mais nada. Então a galera afogada. Tinha mais de 300 pessoas dentro dessas minas, inclusive mulheres e crianças. Por isso que a gente fala que não sobrou ninguém da família Tarbek e da família Rainer. Talvez as irmãs silenciosas, né? Algumas irmãs silenciosas. Tipo assim, ele matou. Geral. Ele não tava nem aí. Ele falou, foda-se, vou matar todo mundo dessa... E depois disso ele tacou fogo no castelo também. Não basta matar todo mundo. Que o castelo se chamava o quê? Castamere. Então, da onde que veio o nome da música? Os rains. Rains é o nome da família, mas rains também significa chuvas em inglês. O nome em inglês, rains of Castamere, também tem um trocadilho. Porque é os rains, que é a casa, mas também é chuvas. E a tradução perde um pouco a piada, e fica só chuvas de Castamere. E agora nós vamos cantar a música pra vocês. Não vamos não. Vamos ler, vamos ler. Vamos. Então, a gente vai ler a versão em português, tá? Obviamente. E quem é você, disse o altivo senhor, para que a vênia seja profunda? Vênia é reverência, tá? Só um gato com um manto diferente, essa é a verdade fecunda. Num manto de ouro ou num manto vermelho, suas garras um leão mantém. E as minhas são longas e afiadas senhor, como senhoras tem também. E assim falou, e assim falou, o senhor de Castamere. Mas agora a chuva chora no seu salão, e ninguém está lá para ver. Sim, agora a chuva chora no seu salão, e ninguém está lá para ver. Então... É pesado essa música. Então quando ela é usada como uma ameaça, é uma ameaça real, sabe? Talvez na série não dê pra ter uma noção do que essa música representa. Mas toda hora nos livros, alguém fala, ah não, toca aí chuvas de Castamere, pro cara lembrar o que acontece quando alguém desafia o poder da Casa Lessa. É, basicamente é uma música mostrando a gente é foda, falando que os Lannisters são muito poderosos, e se você nos desafiar, você vai acabar como os Tarbeck, ou como os Reign, ou como os dois. Só inclui aqui uma citação do Jaime, ele fala pro Bolton uma hora, ah então, não pode mexer com a gente, pergunta pros Reign e pros Tarbeck. Aí o Bolton, mas não tem nenhum Reign ou Tarbeck. Exatamente! Não tem ninguém pra você perguntar, querido, porque eles morreram. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Game of Thrones, essa treta maravilhosa. Não deixe de conhecer o canal da Minkan, o nosso podcast roldorcavalo.com.br, vou deixar aqui o link na descrição. Um beijo e até a próxima. E coloca aí se você ficou com dó ou não, de quem que você tava do lado. que dó.